Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez Code Black Ops 3 aqui no Playstation 3, tá? Que é o último Code da plataforma, foi o último Code que saiu pro Playstation 3 e ele foi completamente capado, né? Ele teve mudanças, ele não veio modo campanha coisa que na nova geração na época veio, né? O PS4 e tal e com vários outros problemas, tanto de framerate quanto de outras coisas também, mas tem uma galera que curte e ainda hoje em dia joga esse jogo no Playstation 3 e a gente vai tá vendo isso aí no dia de hoje já vamos vir aqui em partida pública, dá pra gente criar nossas classes por aqui, eu já tenho algumas classes montadas basicamente, né? Mas eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele like se puder pra fortalecer que ajuda por demais comenta aí o que você achou também, comenta se você curte o game e tudo mais, porque tem uma galera que curte bastante, né? Igual eu falei, e também se inscreve no canal Casteja Novo que tem vídeo novo todos os dias aí, tranquilo? Eu vou buscar uma partidinha aqui, já tem as classes montadas, né? Como eu falei, buscando a partidinha, a gente encontrando alguma coisa aí eu volto então, eu consegui encontrar aqui, ó rapidinho, mano rapidinho, vamos ver qual é que vai ser, se vai tá desde o início e tal, aí vamos ver com qual classe que eu vou jogar também, bom, vamos lá, não travou não, né? Eu lembro que esse jogo ele tinha tava bem no início, ó, vou pegar essa primeira aqui, lembro que esse jogo ele tinha um problema cara, que às vezes ele travava e você tinha que tirar o videogame da tomada e eu achava que era só eu, mas um brother meu que tinha também, ele falava a mesma coisa que tinha esse problema aí, causava esse problema no do nada no jogo dele, e era sempre que você, porque conexão interrompida, velho tá com, tá com cabo ali, mano não, derruba, derruba não, velho derruba não, aí sacaneou mas enfim, só completando aqui, quando você ia mexer nas classes no intervalo das partidas, sempre travava, mano, sempre travava, não sei por qual motivo, mas enfim, vamos se cair aqui a gente busca outra partida, né, vou esperar, show de bola então, iniciando aqui, eu vou pegar essa segunda, ó, vamos ver, essa daqui eu acho que é uma SMG, né, tem mais acessórios ali e tudo mais, vamos ver se dessa vez funciona aquela simplesmente caiu mesmo, velho não sei por qual motivo, mas vamos esperar que essa daqui funcione de boa enfim, vamos avançando, essa daqui que é um código que tem uma galera que curte, né, igual eu falei ele é incomparável com a versão de nova geração, né, do PS4 e do Xbox e tal da época e, rapaz, mas os cabais já estão ligeiros e ele foi o, foi o primeiro não, ele foi o segundo jogo com essa pegada semifuturista né, semifuturista não, bem futurista na realidade, tem um cara nas costas ah, mandou granada sozinho meu controle às vezes fica apertando o R2 sozinho que é o botão justamente que joga granada aqui no quad eu vi que o rapaz veio por aqui, ali ó opa, nossa caiu bonito os frames ali, velho e é assim, basicamente igual eu falei, né tem vários problemas de frame rate nesse game e tudo mais e, assim, atrapalha na gameplay, mas dá pra ser divertido, dá pra fazer o jogo fluir, tá ligado inclusive eu joguei bastante tempo ele até quando ele saiu e tudo mais peguei no lançamento e eu tava curtindo o joguinho a única coisa que eu não sou tão fã do Black Ops 3 é justamente a questão de ele ter o Double Jump, esse tipo de coisa tem alguém aqui? acho que o rapaz, ele metou inimigo? ah, mano, sério que ah, a galera adora stun, velho é no Warzone e é no Code Black Ops 3 e qualquer lugar que você for o pessoal adora o o, 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 a stun eu ia até falar Warzone ali, ó nem todo mundo adora Warzone na realidade bom, vou tentar avançar aqui e pegar o flanco desse pessoal da mesma forma que eu fiz lá na primeira vez eu esqueci até o que eu tava falando eu tava falando alguma coisa não, acho que rapaz, o que que tu tá fazendo, cidadão? ah, mano, tu tá pegando camuflagem disso aí, não é possível, né? vamos usar isso aqui não sei o que que isso aqui vai fazer, não mas eu utilizo, ó utilizei, tranquilo será que eu tanco mais hit nessa, tipo quando eu tô com a armadura ativa ali? porque são os especialistas, né? outra das coisas que esse jogo trouxe foi os especialistas também olha o Double Jump eu morri justamente por causa do Double Jump, velho não consegui acompanhar a mira no cara ali o bicho saiu pulando igual um maluco da copa é inimigo? pô, que beleza que beleza nasci no outro canto vou tentar vir por aqui então, ó não sei se vai ter um pessoal inimigo por aqui e tal mas enfim esse jogo ele tem o Double Jump ele tem o Wall Run, né? que você anda pela parede e tudo mais ele aprimorou o sistema que o Advanced Warfare na época criou que foi justamente essa questão de Double Jump se é aquilo tem três rapazes ali e ele criou uma forma que eu acho melhor tanto que ele é o COD futurista, né? o COD com Double Jump e tudo mais mais adorado aí de todos que acabou acabou cansando muito rápido Tauz, obviamente ah não, sério? ah, ainda me acertou essa merda inacreditável e é o mais aceito pela comunidade e tudo mais e inclusive ele é muito adorado por muita gente deixa eu tentar pegar aqui ele pulou pra cá, né? rápido, rápido, rápido ele de giro pega esse puto vai sair pulando vai sair pulando o rapaz lá ah, quanto tiro não morre cidadão, velho não morre cidadão, mano tá de brincadeira deixa eu tentar dar uma recuada por aqui rapidinho ver se eu consigo pegar algum movimento ó, tem alguém aqui bem no cantinho bem no cantinho ninguém? tá, beleza tá, beleza eu não lembro se aqui são 100 kills ou 75 peguei mais uma dessa vamos ativar e vir pra cá meu time tá movimentando bastante até mas o time dos caras tem uns manos que tão só na parte superior ali, por exemplo pô, não consegui mirar rápido quase que eu me lasco por isso boa bom que eu tô com sinalizador silenciador e aí tô de boa aqui porque eu não tô aparecendo no mapa obrigado por aparecer aí ó, peguei o e o evisão pra gente time vai dar um movimento na partilha mano, cadê esse cidadão? ele tá afk, né tá, valeu pela kill era ele mesmo, né não tinha mais ninguém ali não tranquilo tá, mas tem alguém ainda aqui, né nessa situação sempre, né sempre tem tem um na portinha ali ó sério volta aí parceiro granudo mano, tem gente dos dois lados tomar cuidado aí a gente vai acabar já a gente acabou, mano tá, vou movimentar bom, aqui os caras tão nascendo então não tinha muito por que mudar agora o time todo veio pra cá agora vou ter que movimentar pro outro lado porque aqui não vai ter basicamente mais ninguém mas enfim vamos fazendo o avanço aqui, o movimento e assim, te falar que jogar até hoje esse jogo, cara dá pra você se divertir dá pra você brincar tá ligado nele eu não tenho ele no PS4 teve uma época que ele saiu na Playstation Plus né, no PS4 porém, eu não eu não cheguei a pegar porque eu não tinha Playstation Plus na época e tudo mano, o que que você tava fazendo aí cidadão eu tava quase pegando meu próximo streak já, velho e assim eu já cheguei a jogar no PS4 e tal mas não tenho mais acesso e o jogo era muito superior, né mas ainda assim ainda dá pra se divertir bonito aqui, mano dá pra fazer a brincadeira topzira aqui no Playstation 3 apesar de que o PS3 tem codes maravilhosos, né o próprio Black Ops 2 que pra muitos é o melhor de todos os tempos tá disponível no Playstation 3 e é muito bom tá ligado tem mais um boa um foi de base era inimigo esse esse que tava pulando ah, são 100 kills são 100 kills basicamente movimentar por ali não, vou movimentar por aqui mesmo o bom de 100 kills é que você consegue pegar mais kills antes da partida acabar basicamente tem um outro cara ali pega essa kill rápida o outro tá bem por ali eu acho que o parceiro conseguiu pegar ele nice ah, pegou nada mano, meus teammates não sei o que que tão fazendo sério não olha minimapa dá as costas pro inimigo que isso, amigo que jumping powerpoint foi esse acho que ele tá com arma de especialista vou mandar granada lá opa pegou aí a kill da granada só que eu morri por causa da merda que ele mandou ali ainda no chão que ficou ficou dando choque tá de brincadeira tá de sacanagem tá de mandar reload aqui tranquilo essa arminha tá funcionando muito bem é uma SMG se eu não me engano ó o wallride aí ó andando pela parede pior que eu morri por causa dessa merda ainda, véi tá de sacanagem que isso, cidadão tá matando olha o estrago que ele tá fazendo ele vai virar a partida, mano ele vai virar a partida tô falando pro sexto ah, o cara não o bicho não morre, rapaziada ele tem placa de titânio no corpo e aí não morre basicamente a única explicação que eu consegui encontrar sério que eu pinei tudo isso a arma dá uma tremida legal, tá ligado e aí é difícil de você fazer o o controle de recuo e tudo mais não acredito que nós vamos perder isso aqui, time ah, véi olha isso eu fui explodido basicamente eu comecei bem pra caramba nem parecia que fazia 500 anos quando eu jogava o joguinho agora estamos assim beleza peguei pegar a blindagem aqui, ó tá bem disputado nesse final, mano bem disputado nesse final tentar pegar aqui, ó aqui boa umas quedinhas de frame ali, simplória mas tá tudo tranquilo não, mano mas como é que ele chegou tão rápido ali? minha granada não fez nada como é que ele chegou tão rapidamente ali? eu não sei I don't know e finalizamos perdendo a partida ainda tá de brincadeira, velho o que que aconteceu? na metade da partida pra frente meu time começou a tomar uma surra inacreditável o ping não tá dos melhores também mas é de se esperar tá ligado? eu não sei nem se esse servidor aqui era BR e tal sul-americano mas a partidinha que deu deu trabalho aí comenta aí o que que você acha do Black Ops 3 se é um jogo que você curtiu bastante se é um jogo que você curte até hoje se você joga no Playstation 3 Playstation 4 ou plataforma que você costuma jogar e tal tranquilo? só comenta aí que eu vou estar vendo os comentários na medida do possível obrigado demais aí a presença de todo mundo se inscreve caso seja novo deixa o likezão que é muito importante também e até o próximo vídeo até mais fui!